Cauã e CHZ! Ai, caramba! Cauã que começa certo, tropa! Atenção máxima aos poetas, por favor! É na voz! Cauã na vez! Quem quer batalha boa, grita o quê? Branca! Baixa! Demorou? CHZ! Vou te bater que você vai virar ZHC! Entendeu, parça? Você vai ficar tipo ao contrário Porque mostro que aqui na rima não vou ter trabalho O meu trabalho é animar adversários Eliminar um por um Fazer aquele freestyle que é forma do comum Fora do comum Olha como ainda é incomum Sequência de papapum Acabou, mas tem mais um É assim que a gente faz É assim que eu termino É assim que há vários anos eu já chego e extermino Foda-se seu começo, foda-se seu termino O que importa é a mesma disposição que eu rimo É a disposição que eu acordo A mesma disposição que eu também não me enforco Mas você vai entender que você é vagabundo É CHZ duas letras distantes Do zero ao cem em um segundo Mas aí, você vai entender como é que pega essa fita E você vai ver coisas que você não imagina Se eu tenho disposição pra ser acordado Imagina a disposição pra bater em arrombado Aí, você vai ver que cada beat que eu faço Cada rima que eu faço eu te ultrapasso Você fica só os caco E hoje, pra mim você é um vagabundo É os caco quebrado seu que eu ponho em cima do muro É R$&F&V Barulho quem gostou das imagens de Kya Barulho quem gostou das imagens de CHZ Ver Fighting Vixe, com a um Barulho quem gostou das imagens de Kya CAHZE Levanta sua mão esquerda e direita pra autos que cotou com muleta Quem gostou das imagens de Kauan, a minha direita Primeza 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Primeza Levanta sua mão quem gostou das imagens de CAHZE aqui, a minha esquerda 13, 14, 14 e 11, CAHZE 1 a 0, certo? CAHZE 1 a 0, tropa! Decisão difícil Tudo que vai! Não volta, meu mano, mas volta daquele modelito É pra voltar naquele modelo, eu Como se fosse até da Riachuelho Você vai ver que você da guela é de roupa ou com a mente nua Que você não passa na passarela Mas eu vou mostrar porque é da rima que eu faço Você é cabaço e hoje eu vou pagar seus traços Só que diferente De novo eu te arregaço Quando eu passo eu te mato Igual assassino de Kennedy Vou apagar todos os meus passos É, eu não sou visto mesmo assim Sou conhecido Mesmo eu sendo adulto eu tenho a alma de um menino É, hoje eu faço algo que todo sente Eu tenho a mão de um assassino e a alma de um inocente Demorou, parceiro Olha só cabaço Então Tirem os seus passos Eu faço ao contrário Eu sou réu Assassino talibã Sua cabeça é meu troféu Entende a diferença Olha assim, meu truta Eu faço minha rima Essa é minha luta Já que foi de 100 a 0 Sem HZ Faço de 100 a 0 Agora deu PT Entende, meu parceiro Se você acelerou Você já breca Cauã já faz a rima Eu mostro pra você Que quando você já começa O que pega é pela sua prepotência E não vê Que que já termina Eu faço esse verso e isso termina Esse é meu jeito Ele aqui te predomina Você bateu primeiro Eu bati no segundo Mas é eles que decidem Se é o terceiro pra dar o clima Não escutei nem o coro Terceiro 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 Se com morte fere Com própria morte se paga Então Eu canto e já começo assim Já que é pra jogar pro alto Eu posso ter o meu fim Mas entende Desde o começo Tô atacando Então se eu morrer Eu tô morrendo atirando Cê sabe como é? Cê tá ligado puto? Eu quero ver se a sua arma Também tem escudo Não tem escudo Eu vou com a cara tapa Eu não preciso de escudo Sem a minha cara passa Você vai ver que a rima é verdadeira Eu sou talibã e Malcolm X Disposto a defender minha bandeira Você vai ver tudo que eu faço Eu sou o cabaço Cê quer minha cabeça A prêmio? É verdadeira? Então pode procurar Vara o som com a tijubante A sua estante ainda vai ficar com poeira Cê vai ver? Falou até de PT De 0 a 100 Meu amigo A sua rima nós te cobra Então cê vai entender Eu sou o flash Acelerando a cada segundo Que eu sou massa de manobra É A massa de manobra Primeiro tu é moleque Eu vou travar a tua frente Fazer tu travar um RL Eita Piais barro no Tik Tok Piais barro no Tik Tok Piais barro no Tik Tok Para ver quem gostou das imãs de Kaoh Diferente mentemente, mentemente, quem gostou das imãs de CHZ Daquele jeito, vamos para a próxima!